E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do cintiano É uma ciumeira, basta outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira, basta outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Eita meu filho já no clima que é o final de semana E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do cintiano É uma ciumeira, basta outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira, basta outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira, basta outra É uma ciumeira, basta outra Tô há mais de duas horas ensaiando uma recaída O número já tá na tela, é só apertar verde que liga Me dê uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem pra ver Se com inspiração e ou de pai ela vem O empurrãozinho que falta é ia ia Pra completar essa chamada Atende aí, o Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se esnabou meu nome assim O importante que alguém vê lá me chama de vizinho Atende aí, o Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se esnabou meu nome assim O importante que ao vivo ela me chama de vizinho Atende aí, menina Queiroz, liga pra tu Tô aqui, Queiroz, é o vivo pra você Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem pra ver Se com inspiração e ou de pai ela vem Do empurrãozinho que falta é ia 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 Pra completar essa chamada Atende aí, o Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se esnabou meu nome assim O importante que ao vivo ela me chama de vizinho Atende aí, o Z da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se esnabou meu nome assim O importante que ao vivo ela me chama de vizinho Já no clima do final de semana, menino Vamos quitar tudo O final de semana do carnaval Carnaval, bagaceira é grande Eu vou começar a aquecer o negócio Olha aí, ó Chega essa balinha É um sucesso lá pra você